Vários amigos, mais uma vez, bem-vindos ao Ateliê Can Roiã. No vídeo de hoje, vou aproveitar para falar algumas coisas para vocês. Uma delas é responder um amigo sobre algumas madeiras utilizadas na construção dos kits e outra é mostrar para vocês estes magníficos kits que nós recebemos. Não costumo mostrar material aqui do ateliê, né? Às vezes mostro um trabalho pronto, mas não costumo mostrar material. Hoje eu vou mostrar, tá bom? Antes, o que são os kits? Eu sempre digo, né? Sete itens, quatro gravelhas, estandarte, queixeira e botão. Eles vêm brutos e necessitam ser instalados. Bruto que eu digo é gravelha de modo padrão. Perguntou ele, né? E pôs algumas sequências de madeira. Pau Brasil, caviúna, ébano, servem para o kit? Sim, diversas madeiras servem para o kit. Hoje eu vou mostrar para vocês algumas delas aqui que nós recebemos. Antes de eu mostrar, por gentileza, eu tenho pouquíssimo material desse, não vendo avulso. Ela está aqui, vou mandar pelo correio, não fazemos isso. O que a pessoa pode fazer é enviar um instrumento para nós e aí eu faço instalação e ajusto. Todos estes não serão vendidos avulsos e somente instalados nos instrumentos dos nossos clientes. Por quê? São materiais raros que eu só tenho estes. Então, se você está vendo o vídeo depois de muitos meses que eu publiquei, é provável que eu já não tenha mais. Então, eu quero prestigiar os nossos amigos e clientes que ou nos enviam um instrumento para ser ajustado de qualquer parte do mundo, né? Por transportadora ou quem vem pessoalmente no ateliê, tá bom? Então, deixa eu mostrar para vocês. Olhem que material lindo, lindo, lindo. Aqui nós temos um maravilhoso kit. Eu sei que minha câmera não é boa e não faz jus, mas em átiro, isso aqui, um violino, deixou de nascer para a gente ter esse kit. Olha, a mesma madeira do violino, tá bom? Neste caso, o kit é composto por estandarte e queixei em átiro, feito à mão, com cravelhas em caviuna. Eu não gosto desta madeira na cravelha, porque ela é muito mole. E aqui nós temos este magnífico ébano, tá? Lembra aquele pedaço de ébano que eu mostrei para vocês em alguns vídeos atrás? Vem de lá, tá? Deste eu só tenho um. Eu tenho outros de ébano indiano, mas este aqui eu só tenho um, tá bom? Tanto é que é artesanal, que eu vou mostrar para vocês. Aqui a gente tem até o pedaço da madeira de onde saiu, né? Tem até o pedaço de onde saiu, melhor. Aqui também. A gente percebe que foi feito à mão, olha aqui, saiu daqui, né? Foi feito à mão artesanal. Aqui também, com os estandartes, né? Tudo feito à mão. Por isso que este, em ébano, só tem um. Deixamos de fazer espelhos para ter isso daqui, né? Então é um material magnífico. Aqui nós temos o modelo francês arredondado e o modelo heel, né? O inglês com este friso aqui no meio. E um raríssimo, raríssimo, raríssimo. Aqui é mais um em átiro, tá? Olha que madeira linda, muda a direção dos veios, né? E aqui nós temos raríssimo em pau-brasil, tá? Ou seja, pau-brasil está aqui, ó. Deixou de virar arco para virar kit, tá bom? Então, este, eu só tenho um kit, um kit, tá? Eu só tenho uma queixeira que vai formar kit com algum desses estandartes. Estandartes eu tenho mais avulsos, olha aqui que bacana. Saiu daqui, desse formato, tá bom? Então, eu tenho alguns ainda, tá? Estandartes e uma queixeira artesanal, tá bom? De átiro, eu já tenho alguns reservados. Um, inclusive, para um caro amigo nosso, né? Que já reservou alguns. Então, eu disse o que eu estou mostrando para vocês. Eu estou mostrando só para que vocês vejam que existem kits artesanais de muita qualidade, né? Na verdade, para mim, não compensa mostrar porque eu tenho pouco e o vídeo alcança muita gente. Mas mostrando para vocês que é um material de muita qualidade. Outra coisa que eu queria mostrar é que existe esse modelo de ferragem, tá? E a gente pode aprimorar ainda mais colocando esta ferragem, que é a ferragem Rio, que só vai prender aqui e aqui. Deixando, assim, magnífico. Mais lindo ainda. Mais bonito ainda, tá bom? Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, estou à disposição. Tchau.